Acesse o terminal rodoviário Acesse o terminal rodoviário E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada Pessoal, primeiramente desejar a todos vocês um feliz 2023 Com muita luz, saúde, paz e alegria Para você e sua família Feliz ano novo! Bom gente, e hoje nós estamos aqui no terminal rodoviário do Tietê em São Paulo E iremos fazendo uma viagem para Ribeirão Preto A cidade que está aí a uns 300 quilômetros, mais ou menos, aqui da capital E eu escolhi a plataforma, o aplicativo WeMobile O ônibus parte agora às 23 horas aqui do Tietê Também teremos embarques aí no novo local aí Da um imóvel chamado Bras Canindé Ponto de embarque WeBus Se der para mostrar lá, eu vou descer e mostrar um pouco para vocês 4 e 15 chegaremos na mini rodoviária lá em Ribeirão Preto E às 5 horas no Graal Trevo Esse ônibus, ele não entra na rodoviária tradicional lá de Ribeirão Essas paradas são alternativas, beleza gente? Vão ser 6 horas de viagem Está chovendo bastante, é a noite Então não vai ter como mostrar muito a estrada Mostrar mais a viagem em si, beleza galera? Então bora lá para Ribeirão? Roda a vinheta! Música Tá um pouquinho do movimento Gente, hoje é dia 4 de janeiro Muita gente ainda viajando Mas hoje à noite está tranquilo por aqui nos guichês Olha aqui gente Tapemirim Guichê ainda está aqui Será que volta em breve? Estamos no aguardo Legal, né? Bom gente A minha passagem eletrônica Não está marcando em que plataforma eu devo embarcar Por isso eu resolvi descer aqui embaixo E vou esperar lá nas plataformas do grupo JCA Que ele vai encostar em alguma É dar um A36 do lado par Mas quem quiser também esperar dentro dessa sala aqui Também pode, tá? A Wimob faz parte do grupo JCA Mas eu vou lá para as plataformas para filmar A chegada do ônibus Beleza? Bora lá Olha gente Geralmente os ônibus da Wimob saem Dessas plataformas aqui Lá do par aqui Está 20 até 36 ali Já temos um ali no embarque Vamos esperar por aqui Vou ficar ali dentro Ali na plataforma esperando o ônibus chegar Beleza? Partindo aí o imóvel para Belo Horizonte Conferindo ali Tudo certo Tudo fechadinho Boa viagem Em uma das últimas vezes Que eu andei fazendo algumas filmagens Aqui nessas plataformas Eu vi um ônibus indo para Ribeirão Preto E a empresa parceira da Wimob Naquele dia era Nova Belga Vamos ver se é a mesma empresa hoje Vou ficar de olho aí Se entrar algum ônibus da Nova Belga É o nosso ônibus Beleza? Aí galera Provavelmente nosso ônibus é esse Caravelas Vamos embarcar gente Está meio escuro Muito escuro o ônibus Não dá para mostrar nada Para que clarear eu mostro melhor Para que 13 meses car transportation Com cocktails Com a vantagem E aí É, aqui É, aqui 控ando o urto Nau Boa Pessoal, me desculpem a qualidade das imagens, mas está chovendo, é durante a noite E o carro é lacrado, o vidro é bem escuro, então é muito difícil filmar Mas vamos aí, ver o que dá para fazer, beleza? O que dá para fazer? Bom gente, eu não desci para mostrar o local, porque está chovendo e aparentemente está tudo fechado, e só embarcou um passageiro, foi rapidinho a parada, beleza? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.